Mimir, o que mais a serpente falou pra você? Pareceu importante. Não deve ser nada. Ele só disse que o menino era familiar. Eu? Impossível. Ah, eu concordo. E se talvez ele estiver falando do futuro? Dizem que a luta de Ormungandr e Thor no Ragnarok é tão violenta que a árvore da vida racha, fazendo a serpente voltar no tempo, antes do seu próprio nascimento. O quê? Isso é loucura. Bom, eu falei pra não se preocupar.